E aí pessoal, beleza? Seja mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar você a como você está ganhando essa conquista neste mapa aqui. Quando você ganhar essa conquista, pessoal, e vir no mapa do evento no dia 25, o jogo vai ver que você completou uma das missões e vai conceder pra você 100 bolinhas brilhantes pra você juntar e comprar itens grátis para o seu avatar, tá bom? Então bora lá ensinar como você está ganhando essa conquista. Link do mapa está na descrição. É uma missão bem simples, tá pessoal? Bem rápida aí pra estar terminando, pra estar ganhando aí, tá bom? Então bora lá, já se inscreva no canal também, já deixa aquele like aí pra motivar a estar gravando pra vocês os vídeos ensinando como você está ganhando aí as conquistas, tá bom? Então você vai começar aqui, ó. Aqui você vai clicar aqui onde eu estou mostrando e aqui você tem que completar essa missão aqui. Como você completa essa missão? Você vai ter que coletar balas espalhadas pelo mapa, tá bom? E onde você encontra elas? É nessa área aqui, tá bom? Então você vai ver alguma parada brilhando e você vai lá. Se não tiver é porque já pegaram, então você espera aí alguns minutinhos, né? Alguns segundinhos, né? Até aparecer novamente, tá vendo? Ali tem uma, ó. Vamos ver se eu consigo pegar antes, tá? É só você chegar perto aqui, ó, e clicar na letra E e carregar. E você vai estar coletando aí, tá bom? E vai estar contando aqui, ó, como vocês podem ver. No total você vai ter que coletar aí 5 balas, tá? Pra vocês estarem completando essa missão. Vamos ver se eu consigo encontrar mais aqui. Como já tem bastante gente aqui, né, ó, fazendo a mesma missão, fica um pouco mais difícil tá conseguindo, ó. Tem mais uma ali, ó. Apareceu ali novamente, eu vou ficar aqui. Aparentemente tá aparecendo pra tá coletando, né? Vou vir aqui, ó, coletar mais uma vez. Como vocês podem ver, contou aqui, ó. Agora só tá faltando mais 3 pra gente tá completando, tá bom? Vamos ver se aparece mais alguma aqui, ó. Apareceu bem ali, ó, uma. Mas acho que... Vamos ver se eu consigo coletar. Aparecer ali, eu já vou lá. Vamos ver se a outra pessoa coletar vai sumir. É, some, some. Não tem problema não. Ali na frente tem mais duas, né? Só vai faltar mais... Vamos ver... Se eu conseguir pegar essas duas aqui, só vai faltar mais uma. Tá coletando esta daqui. E não vou coletar aquela ali, porque o carinha já coletou, né? Então, não tem problema. Apareceu uma lá, deixa eu ver. Ó, tem uma bem aqui, ó, pelo que eu tô vendo. Vamos estar indo lá, ó. Tem mais uma ali, ó. Na árvore. E uma lá fora. Vou tentar coletar essas duas aí. Aqui, a coletou aqui, ó. Apareceu aqui, ó. Coletar essa daqui. Agora só vai faltar mais uma, né? Vocês podem ver. São 5 balas no total. Coletando as 5, você vai tá completando, né? Vamos vir aqui, ó. Pegar a última. Depois você vai vir aqui, ó. E vai tá concluindo aqui. E você vai tá ganhando essa conquista. Esta conquista concede você, né? Esta conquista aqui, ó. E aí, quando o evento começar, você vai vir nesse mapa aqui. O evento vai ver que você completou uma missão desse mapa aqui. E você vai tá ganhando 100 moedas, tá bom? Então, esse aí eu vou ficando preguiça e tô no próximo vídeo.